Será que o Mario tá lá do outro lado? Eu acho que sim. É disso que eu tô falando. Super Mario Bros Movie. Eita, vai começar. Fala, galera! Já chega dando like no vídeo porque hoje... Sabe o que aconteceu hoje, Laura? Estamos no cinema! Assistir o quê? O que a gente veio assistir? Mario. É o quê? Mario. Acertou. Hoje nós estamos no cinema para assistir a estreia de Super Mario Bros. Isso mesmo que você está ouvindo? Então já chega dando like no vídeo e se inscreve no canal, obviamente. A gente acabou de chegar no cinema. Vamos ver os filmes que estão passando? Deixa eu ver. Ali tá mostrando três. Ah, lá do outro lado tem mais. Vamos ver o outro lado primeiro? O outro lado é o Mario. Será que o Mario tá lá do outro lado? Eu acho que sim. Eu tô vendo de bem. Tá aí, Laura? É disso que eu tô falando. Super Mario Bros. Movie. Eita! Deve tá muito bom. Deve tá muito, muito bom. Olha ali, tá passando também Shazam. Desse lado, deixa eu ver. Dungeon Dragons. Eu jogava muito isso. Não é pra minha idade. Em RPG. Isso não é pra cidade, né, Laura? Mas o Mario sim. Ó, aqui tá escrito, ó. P.G. Que significa Parental Guidance. Só pra pintar. Que isso? Uma pedra? Ah, como se fosse pedra giz. Olha o que eu vou fazer. Pintar de mel. O que é isso? Um coração. Vamos lá ver do outro lado agora? Sim, sim, sim. Do outro lado eu vi mais três filmes. Eita, gente, não pode demorar que o filme... Acho que já vai começar daqui a pouco. Não, em 20 minutos. E obviamente, antes de começar o filme, sabe o que a gente vai fazer? Pedi comida e pipoca. Acertou. Deixa eu ver. Seu único sonho. Depois temos... John Wick. E depois temos... Air. Mas não, a gente veio assistir Super Mario Bros. Eita, será que tá fechado? Eu acho que não. Eu lavei. Eu também. Eu falei. É, aqui compra a entrada. Mas como a gente já comprou online... Deixa eu ver. Tá falando que começa 3,40. Cheiro meio de pizza. Cheiro de pizza? Ei, Dani, que legal. Eu gostei dessa. Eu gostei dessa. Transformers. Guardiões da Galáxia. Ah, que fofinho. Vai descansar um pouco antes do filme? Não, vamos lá. Eu acho que já tá começando. Não, vamos lá. Vamos? Sim. Uou. Vamos, Laura. Vamos. Oh, meu Deus. Rebobinamos. Eu tinha esquecido o celular no carro. A gente teve que voltar tudo pra pegar o celular, porque as entradas estavam no celular. E agora estamos no cinema de novo. Agora sim, né, Laura? Aí, sala 10. Ah, é pra lá mesmo, esquerda. Ó, sala 5. Barbie. Olha esse. Vai ter o filme da Barbie. Laura, tá tudo bem? É. O que tem aqui, Mancos? É lá na ponta. Vai até o final. Vai até o final. Até o final. Aqui, ó. Corre, corre. Corre lá em cima. Aqui é o nosso lugar. Ó, esse e esses dois. Bom, já sentamos no nosso lugar e agora, obviamente, vamos pedir pipoca e alguma coisa pra comer. Eita, eles já deitaram? Vocês vão dormir ou vão assistir um filme? Dormir. O legal desse cinema é que tem um botão aqui no sofá que faz você deitar e o sofá vira uma cama. Faz... Deixa eu testar falando nisso, ó. Agora, agora, agora. Agora vai, olha lá, olha lá, olha lá. E agora sim. Aí você chega aqui e aperta esse botão. Sabe pra que serve esse botão? Ó, fica olhando, hein. Fica olhando, vou apertar. O que acontece? Não clica. Você viu o que aconteceu? Você viu? O que acontece? Você clica. Nada. Esse botão serve pra pedir pipoca, bebidas ou outras coisas para comer. Como pede a comida que você clica no botão. Como pede? Uhum. O moço vai vir agora ou a moça vai vir? Eu vou sim. Eita, mas aí vai ser três botões. Acho que sim, pode clicar aqui também. Acho que tem três acesos. Sim. Ah, falou na tela, por favor, faz seu telefone em silêncio. Ah, pra deixar o telefone em silêncio? É. Ah, eu vou deixar. Ok. Tem que deixar em modo avião. Você vem aqui e aperta avião. Eita, eita, eita. Começou uma música agora na tela. O que é isso? O que é isso? Ah, acho que é a propaganda da pipoca. É disso que eu preciso. Hora da dança. Ah, tá. Podemos ter três chiquinhas? Ok. Com frio. Com frio. Com frio, certo? Sim. Ok. Três botões de água. Ok. E uma poupa. Você quer a poupa? Não, não a poupa. Pronto. Comida pedida. Eu pedi chicken strips, que são como tirinhas de frango. Pedi french fries, que são batatas fritas. E pedi water, que é água. E pedi popcorn, que é? O que é popcorn? Acertou. Acertou. E agora tá passando um trailer do Trolls. Eu não posso mostrar a tela pra vocês por direitos autorais, obviamente. Mas eu só vou comentar pra vocês, tá passando um trailer do Trolls. Passou também um trailer da Pequena Sereia e um outro que eu não lembro o nome. Ah, e o filme que a gente vai assistir hoje aqui, ele é totalmente em inglês. Quero dizer, ele não é nem dublado e nem legendado. Não tem legendas. Então ele é falado no áudio original. Ele é dublado no caso porque é uma animação 3D, né? Então ele não deixa de ser dublado. Só que vai ser em inglês. O meu inglês não é extremamente fluente, mas eu entendo. Tanto por áudio quanto por escrita. No caso não vai ter escrita aqui, mas eu entendo. É mais na hora de me comunicar mesmo. E meu inglês, ele é intermediário, digamos. Nem básico, nem avançado. Ele tá no meio. Eu consegui pedir uma comida. Eu consigo fazer ligações por telefone. Resolver algumas coisas em inglês, mas... A fluência tá longe, eu acho. Já o Marcos e a Laura sim, porque estão na escola e tudo em inglês, né Laura? Você tá entendendo tudo o que eles estão falando? E você, Marcos? Eita, o Marcos dormiu. Chegaram os Chicken Fingers. É disso que eu tô falando. Nossa, vem até um ketchup aqui. Hummm. Bom. Eita, vai começar. Oh my gosh. E agora? Por aqui? Ou por ali? Não. Não, por aqui. E depois de uma pipoca de cinema, nada melhor do que a couve da água. e da Kraldete, não é mesmo? Posso comer um pouco da sua couve? Eu quero um pouco também. Já te dou um pouco também. É couve ou é brócolis branco? Couve flor. Couve flor. Couve flor. E pipoca? Tem pipoca? Tem não. Tem no cinema. Volta pro cinema lá. Pega mais pipoca. Tá quente. Tem que soprar. Tem que soprar. Eita, mais uma. Tá quente. O que você prefere, Laura? Pipoca ou couve? Olha pra mim. Couve. Couve. Acho que ela não quis te magoar, amor. É. Pode escolher se pegou alto. Os dois. Os dois. É, porque tu é dada que come tudo. E o que você achou do filme, Laura? Nota de um a dez pro filme. Zero. É o quê? Dominicano, dez. Na verdade, é um ou dez ou mil centos. Mil centos. Mil centos? Mil centos. Nossa, muito legal o filme, galera. De verdade. Se você gosta de Mario, eu recomendo que você assista. Eles conseguiram conectar perfeitamente com o game em várias partes do filme. Eu não posso falar muito aqui pra não dar spoiler. Mas a história nota dez. Essa conexão que fizeram com os games nota dez também. Os gráficos da animação estão perfeitos. É o quê? Fala spoiler? Não pode. Não pode. Porque as pessoas não assistiram. Aí depois elas vão assistir, entendeu? Eu quero fazer cara da delícia. Quer fazer cara da delícia? Ok. Pode? Ok. E falando em cara da delícia, eu comi muito. Eu comi no cinema, vocês viram, eu comi aqueles chicken fingers que eles chamam. Ou chicken strips. Com batata e a gente pediu água pra beber. Eita, Cláudia. Tá tudo bem? Tá. Saiu voando a frente. E eu tô bem cheia ainda. Não sei como a Laura tá conseguindo comer. Apesar que já passaram-se algumas horas, né? De quando terminou o filme até a gente chegar em casa. O Marcos já fez lição. Já passou um tempo. Inclusive... Já tá de noite. Já tá de noite, né, Laura? E já está de noite. Hoje foi um dia um pouco diferente porque geralmente quem busca as crianças na escola é a Cláudia. E hoje eu fui buscar eles na escola porque a gente ia no cinema. E a gente foi diretamente para o cinema pra aproveitar o tempo. E eu adorei. Você adorou o quê? O filme? Você não assistiu? Vocês foram no cinema. Por que você adorou? Porque eu fiquei em casa. Ah, momento zen, né? Foi um momentinho zen. Aproveitei o banho do silêncio. Sem companhia, sem paciência, sem barulho. Sem barulho. Mas eu aproveitei pra dar banho nas cachorras que estão tudo limpa. Quem tomou banho? Deixa eu ver. Tomei banho. Ela tá pedida. Deixa eu ver. Ela tá pedida. Tá pedida. A Minnie tomou banho, né Minnie? Tomei banho. Tomou banho. Fiz uma tosse higiênica, lavei minhas patinhas. Tomou banho. Fiz também tomou banho. Nossa, que celosa que ela tá. Nossa, ela tá até rosa de celosa. Parece um chiclete. E eu não sei se vocês perceberam, mas hoje a gente tá vestindo as camisetas brancoala. Não, vai camiseta brancoala. A Laura e o Marcos foram de camiseta brancoala pra escola. E como eu fui buscar eles, eu já fui de camiseta brancoala também pra gente ir pro cinema. Nossa camiseta, vamos. O boné também. É a camiseta também. É porque ele faz atividade física e tá muito calor, né? Aham. Hoje fomos pro cinema de time brancoala. E falando em camiseta brancoala, se você quiser uma, igual a gente tá vestindo, tem pra adulto e pra criança. E elas estão disponíveis na nossa loja, que é a loja.brancoala.com. Além da camiseta azul, tem a camiseta amarela. Vou mostrar aqui uma foto pra vocês. Amarela. Tem a camiseta versão preta também. E tem vários outros produtos. Tem mochilas brancoala. Pijama brancoala. Moletom brancoala. Meias brancoala. Livros brancoala. Boné brancoala. E tem coisa nova chegando. Dá uma olhada lá depois pra você conferir. Loja.brancoala.com E também, eu vou fazer spoiler. Tem spoiler? Porque a gente não tem só camiseta e boné. Tem o que? A gente também tem um pijama, meia, moletom. Ah, lembrou de tudo. E tudo que eu queria é tiara brancoala. Você queria uma tiara brancoala? É. Tiara ainda não, mas está vindo um item muito legal. Em breve vai estar sendo lançado. Acho que daqui algumas semanas, talvez. Depois eu comento pra vocês. E outra coisa que eu quero comentar pra vocês é que saiu um vídeo no canal mostrando skates de dedo. Olha quantos skates de dedo legal. Da Hot Wheels. Isso aqui é o último lançamento. Novidade, né Laura? Pega um sapato. Um sapato? Peguei. Não, os dois. Os dois? Coloca no seu dedo. É, esse é pra colocar no dedo. Aqui já tem um skate. Deixa eu colocar. Não, tem que colocar no dedo. Colocar. Coloca no dedo. Assim? O sapato. Esse sapato. Tá aqui, ó. Mas as... Não, como esses. Assim? Assim. Vai entrar pra andar? Imagina que aqui tá vendendo carro. E esse é o seu carro. Imagina que a gente tá vendendo um pouquinho no carro. Pera. Vendendo carro ou vendendo skate? Vendendo skate. Ah, é uma loja de skates? E eu chego na loja andando? É. Oi, pai. Vamos comprar esse. Oi, Laura. Vamos comprar no skate? Vamos. Gostei desse, hein? Eu gostei. Fui. 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 Pesquisa aqui no canal Skate de dedo Brancoala Hot Wheels. Pra você assistir o vídeo que eu gravei mostrando todos esses itens aqui. E pesquisa também Caça aos ovos de Páscoa Brancoala. A gente postou um vídeo muito legal. Eu e a Cláudia, né? Escondendo vários ovos, né, Cláudia? Pela casa. E depois eles procurando. Foi uma tarefa muito difícil. Mas esse ano deu certo, hein? Foi divertido. É que a gente teve que correr, né? E a gente colocou em lugares mais difíceis também, porque tá ficando evoluída a coisa. Tinha que correr porque as crianças iam sair da escola, né? Então a gente tinha que correr pra esconder o mais rápido possível. Saíram dois vídeos, na verdade. Um vídeo, eu e a Cláudia, escondendo todos os ovos. Foram 20 no total. Na verdade, foram 40 que a gente escondeu em dupla. De dois em dois ovos. E depois saiu outro vídeo mostrando o Marcos e a Laurinha procurando todos os ovos pela casa. Pela casa, não. No andar de cima, a gente não escondeu os ovos no andar de baixo desse ano. Foi só no andar de cima. Então depois volta e assiste esses dois vídeos que estão muito legais. Lembra de se inscrever no canal e deixar um like no vídeo, obviamente. Porque agora sim a gente vai ficando por aqui. Não é mesmo, Laura? Como é que fala quando a gente vai ficando por aqui? Não sei. Não sabe? Sim. Então eu vou te lembrar, é assim, ó. Um beijo, um abraço. Ai! Fui. E aí Fui. Fui. Legenda Adriana Zanotto